Música 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 Tá certo, ela é muito bom Eu nunca vi que ela não conhece a cara que eu ouviu CUTE FACE COCA-COLE SHAVED Eu swear que Deus é muito do escape Ela é tão bom Eu nunca vi que ela não conhece a cara que eu ouviu CUTE FACE Eu nunca vi que ela não conhece a cara que eu ouviu SMAGIC! Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí?